A Petra da Abissagem O Segreto da Amizade Só nós podemos entrar Nora Nora Sei que está aí dentro Eu sabia que estava aí dentro Abra Qual é a senha secreta? Eu não sei Então não podemos abrir Tá bom Mas eu trouxe leite e biscoitos Tudo bem, vamos abrir Obrigada Obrigada De nada Eu acho que a gente podia contar a senha para sua mãe Não, aí não vai ser o nosso fote secreto da amizade Só nós duas podemos saber a senha Tá bom Salto mortal Salto mortal Nossa, o que é aquilo? Ah, é a minha pedra especial Achei no verão Tem cores lindas Toca nela Ah, ele é muito lisinha Eu sei Por isso gosto de segurar Por que ela fica ali no chão? Não fica Eu guardo no meu bolso Acho que caiu quando eu dei um salto mortal Eu também tenho uma coisa aqui no meu bolso Uma moeda da sorte Uau Por que a da sorte? Bom, lembra aquela luva que eu perdi? A vermelha? Aham Achei a luva logo depois que eu ganhei a moeda É mesmo? Aham Ela estava bem atrás de uma árvore no quintal Uau Ela é mesmo uma moeda da sorte Olá, Leopold Oi Olá, Oliver Que lindo dia, não é? É Está um dia agradável Maravilhoso Com uma brisa muito boa Um tipo perfeito para segurar um cadaveto Não é mesmo? É sim Mas eu não tenho um cadaveto Que pena É sim Eu preciso de um amigo que me empreste um Pega do Leopold Bom Muito boa ideia, Oliver Pode me emprestar o seu, Leopold Claro Para que serem os amigos Obrigado Oi 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 Ai Como é que faz essa coisa parar? Eu trouxe seu cadaveto Oliver O meu cadaveto O que fez com ele? É É que estava ventando muito hoje E Você o quebrou? Eu sinto Sinto muito, Leopold Tudo bem, Oliver Foi um acidente Ainda somos amigos? Claro Eu sou seu amigo Acho que é o velho Obrigado, Leopold Oh, minha nossa Oliver Você tem razão Está ventando muito hoje Que bom que gostaram do tetrinho, crianças Foi uma pena que o Oliver quebrou o cadavento Agora eles não podem brincar Tudo bem Eles são bons amigos Podem fazer outras coisas juntos Exatamente A amizade deles é muito especial Agora cada um de vocês pode fazer um boneco da amizade E mais tarde vamos montar um teatrinho de vantoches Que legal Vai ser divertido Eu quero começar logo Quero que cada um escolha o parceiro para fazer o boneco Ei, Nora A gente pode fazer juntas Tá bom, dois Esta é sua, Lily Obrigada, professora Ai, eu queria que a Nora fosse minha parceira Lily Lily Vem se está aqui comigo Você não quer que a Dory se sente aí com você? Quero que você se sente comigo Você tem certeza? Tenho Sinto muito não poder ser sua parceira no boneco A Dory me escolheu antes Não quis que ela ficasse magoada Você ainda é minha melhor amiga Verdade? É Toma, quero te dar isto Ah, mas é a sua pedra especial Eu sei Fica É a nossa pedra da amizade Nossa Eu quero te dar minha moeda da sorte Porque você é a minha melhor amiga Obrigada Oh, mamãe Eu dei minha moeda da sorte para a Nora Porque ela é a minha melhor amiga E olha só o que ela me deu É muito bonita Elisinha É uma pedra da amizade Porque eu sou a melhor amiga da Nora Isso torna a pedra muito especial Eu sei E eu preciso de um lugar seguro para guardar quando eu não estiver na escola Acho que tem o lugar ideal Prontinho É perfeita Obrigada, mamãe De nada Fica tudo engraçado de cabeça para baixo Eu sei Estou sentindo tontura Eu também Já estou melhor Vamos brincar nos balanços? Vamos sim Essa Não Ah, não Eu perdi Cadê 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 Minha pedra da amizade Lília, o que foi? Perdi Minha pedra da amizade Oh, querida Vou ajudar você a procurar Olha, Lília O que está procurando? Uma pedra Está aqui Mas não é essa Lília Ah, eu preciso de uma pedra O que está fazendo? A Nora me deu a pedra especial dela E eu dei para ela a minha moeda da sorte Porque somos melhores amigas Uh-oh Você perdeu a pedra? Perdi Por que não fala para ela? Porque a Lília não vai ser mais a minha melhor amiga Puxa vida Se eu tivesse minha moeda da sorte agora Eu acharia a pedra Quer que eu tente pegar da Nora para você? Será que consegue? Eu posso tentar Obrigada, Timothy Peguei Ah, de novo não Você sempre fica com as mais fáceis de pegar Sinto muito, Timothy Tudo bem Eu só não estou com muita sorte hoje Ei, Nora A Lília me disse Que você tem uma moeda da sorte Pode me emprestar? Sinto muito, Timothy Esta é uma moeda especial Da amizade da Lili Eu não posso emprestar E agora chegou a hora Da Nora e da Lili Apresentarem o teatro de vantoches Eu posso entrar no seu forte? Qual é a senha secreta? Ah, Tulipa? Ah, Tulipa? Margarita? Não Seria petúnia? Não Espaguete do mamão Eu não sei a senha secreta E acho que isso significa que eu não posso entrar A senha secreta é melhor amigo E como você é minha melhor amiga Você pode entrar quando você quiser Obrigada, Nora Você também é minha melhor amiga Obrigada, Nora e Lili Foi um teatro de bonecos lindo Dá pra ver que vocês são realmente amigas Obrigada, professora Jenkins Mas não é só isso A Lili me deu a moeda da sorte dela Porque eu sou a melhor amiga dela E eu dei pra Lili a minha pedra da amizade Porque ela é minha melhor amiga Ah, bom Ah, bom Vai, Lili Mostra pra eles a pedra que eu te dei Nossa Ah Essa não é a pedra da amizade Eu sei Eu perdi, Nora O que? Você perdeu a pedra? Desculpa Não foi por querer Por que não me contou? Porque Eu achei que você não ia querer mais ser minha amiga Lili Você sempre vai ser a minha amiga É mesmo Obrigada, Nora Você sempre vai ser minha amiga também Perdoar, Lili É sinal de boa amizade Agora Por que não vamos todos Para o pátio da escola Procurar a pedra da amizade? É Eu acho que é legal Vamos lá Para o pátio da amizade Eu acho que você não ia querer mais ser minha amiga Eu acho que você não ia querer mais ser minha amiga